Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a presidenta Dilma Rousseff discutiu a reforma política com o Conselho Nacional da Juventude e vai lançar uma página na internet para aumentar a interlocução com os jovens. Foi publicado o decreto que regulamenta a lei dos portos. Vamos falar também que foi aprovada a indicação da vacina HPV para meninas a partir de 9 anos sem limite de idade. Essas e outras informações daqui a pouquinho às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!